É mesmo um trato personal com o Abo como cliente de Hero Bank, a custo-manager? Nós está rincado em processo para trazer o cheque e o teu personal. Na Lantais Road Santa Marta, nós usamos somente o coelho de maior qualidade para produzir produtos de coelho. Mas sem o trato de atenção necessária, nós não conseguimos conseguir a qualidade necessária com o Abo merece. Aqui é o Departamento de Quero, também o nosso corte de Quero de Baca Cabrito Cucané. Apoio de Quero e a terra, que é a terra de Quero de Baca Cabrito Cucané. Mas a terra de Quero, nós usamos a terra de Quero para proteger os coelhos e não se despeca. Depois, a terra de Quero, nós está colocado só para ser secas. Quando é secas, nós podemos guardar para a Baca e a Luna. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o momento que é participante na feita, antes quero, porque tudo é lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes, agora é parte de feita, mesmo tudo claro. Né momento que a manhã vem cá, é porque a manhã vem e colou, é algo que colou dentro, para a doce mais tem que ficar aqui dentro, e colou o marrom que penetra, dor de equilíbrio blanco aqui, assim é marrom. E aí vamos lá, vamos lá. . . O ar que é o ar que está sendo feito, a gente vai colocar na pala e ela vai ser secada, para depois, a gente vai retirar a bolsa. O ar que fica com a bolsa, e assim a espelha com o ar lombrando. Quando eu vou colocar a bolsa, eu vou colocar o ar. Para não mexer. Vou usar o ar. Eu vou usar uma camisa com a bolsa. O que é que se torna, se torna seca, torna seca, torna seca, torna seca viradoura. No momento em que o coelho está lá, o que é que a sociedade está aqui, é que a gente mede o coelho, tra um produto que se reporta aqui, e a gente manda na tienda de venda, e o departamento trae artículos de coelho, mania tasse, pot-money, slough, e também cumpre o coelho, e também tra um artículo. Nós recebemos o coelho fora de ler loirei, e agora que nós recebemos o coelho, nós recebemos o coelho e o coelho, para nós começarmos com o artículo, que nós recebemos. E o patrón, nós recebemos o coelho e o coelho. O nosso coelho no esquerdo, a nossa corta acaba de saca e coelho. para a nossa corte, e a nossa corta acaba de saca e a nossa corte. O nosso coelho é parte da nossa corte, O nosso coelho é pentele, pastela de várias mãos, e a nossa corte, e a nossa corte. O nosso coelho é pentele, nos pesos com uma corte e a nossa corte, e a nossa corte e a nossa corte. Essa corte a nossa corte na queda. A nossa corte vai ser feito línguos e as cortes. Agora que o nosso coelho é a parte, e a nossa corte fica o joinha. E a nossa corte está torna tudo, e a nossa corte a nossa corte. Brilho, nós vamos lá para o toque final, o round, com um martim, nós vamos bater. Nós temos o artículo claro com o toque especial, o caminho nós vamos lá para o rincar, todos os detalhes, com o checkbook. Nós temos o artículo claro. GiroBank não só o foco sobre seu crescimento e sua solidez, mas também assumir uma responsabilidade social com a comunidade. A PCI nos unha junto com o Taller Social Santa Marta para dar um produto de qualidade alta que o algo merece e melhorar a luz de um bonito projeto de Taller Social Santa Marta. Serviço personal para o pilar de um banco, e para a água, GiroBank escoge para a melhor qualidade, retrato personal e check-in de companhia personalizada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto